Ô chefe, ô chefinho, se eu te contar uma coisa para o senhor, o senhor não fica bravo não? Fala! Então chefe, parece que no mês de outubro tem uma atração nova chegando no Parque Beto Carreiro Ward! O quê? Atração nova? Já estou falando? Então nós vamos para lá para acabar com tudo?